Quando surge o Família, rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar que o Verdão procurou lateral esquerdo lá da Alemanha, a gente tem também, rapaziada, quanto que vale a camisa do Verdão, mas a gente tá muito atrás mesmo aí dos rivais, e rapaziada, a gente não pode deixar de comentar do Merentiel que deu uma cutucada no Palmeiras, é cada uma, é cada uma, carta na rede, muito mais que 90 minutos, bora lá, meu irmão, Vem comigo, então roda a vinheta! Salve, salve, porcada, como vocês estão, rapaziada? Eu tô muito bem, é com muita palestrinidade que a gente vem pra mais um vídeo, graças a Deus, rapaziada, obrigado pela sua presença aqui, pelo seu like, pela sua inscrição, e também não esquece de seguir a gente aqui, sempre muita informação. Rapaziada, dando um recado bem rápido aqui da Baróquia, o Estrela Bet tá aqui com a gente, eles trouxeram aqui o show do bolão, é isso mesmo, rapaziada, é uma premiação que você consegue ter aí e chegar até 100k, até 100 mil, show de bola, né? O Estrela Bet, ele patrocina o Campeonato Brasileiro e diversos times do Campeonato Brasileiro, é uma casa muito segura também. E olha só, eles colocaram aqui um bônus que você pode chegar a ter até aí 100 mil, é show de bola e você pode resgatar isso ou usar pra palpitar mais ainda. Você pode concorrer também a motos, pode concorrer a iPhones, iPhone 15, show de bola, hein, rapaziada? E o legal pra caramba é que você só tem que utilizar aí os ODDs a partir de 1.2, então a partir de 1.2 tá valendo. Você tem que palpitar nesses seis jogos que eu estou colocando aqui e a promoção vai até dia 22 de outubro. E aí, rapaziada, show de bola, né? Dá pra conseguir uma boa premiação e uma grana. Não se esqueça, é para maiores de 18 e use com sabedoria, não gaste dinheiro que você não tenha, dinheiro comprometido, dinheiro de conta. Tamo junto, link no comentário fixado. Rapaziada, bora falar de Palmeiras. Vamos começar aqui, então, falando do gramado do Palmeiras. A gente teve aí, então, Palmeiras e Boca Juniors e novamente houve comentários sobre o gramado. É, rapaziada. E o pior que agora, o comentário veio do Merentiel, gente. Se liga nisso. Abre aspas. O gramado do Palmeiras é diferente. No gol, eu sabia que a bola ia quicar e ia ir rápida. Eu consegui controlar de cabeça e ocorreu a jogada do gol. Consegui dominar a bola. Não sei nem se um gramado normal eu conseguiria e eu calculei certo. Olha só, rapaziada, para levantar mais ainda a polêmica do gramado, né? É impressionante como a galera gosta. Isso daí é chacota, né, gente? Isso daí é o cara tirando uma aí do time do Palmeiras, da torcida do Palmeiras, da presidente, do Anderson Barros, de todo mundo. Porque é claro que ele vai pisotear, ele vai fazer o que ele puder aí para mostrar que, ó, viu? Eu conheço lá, viu? Eu sei jogar lá, viu? Eu fiz o lance do gol. Eu marquei o gol na La Bombonera. E isso mostra que quem tem mais qualidade é o Lopes ou é o Merentiel? Pô, meu, não tem nem o que falar, né? O Merentiel era o camisa 9, hein? O Merentiel era o camisa 9. E o Lopes era o camisa que ele tá aí, né? Depois mudou quando ele saiu. Aí a camisa do Merentiel foi para o Hendrick. Mas é um absurdo, né, gente? O Palmeiras aí, e eu aqui bati nessa tecla. Mano, o Merentiel tá jogando melhor, cara. Aí preferiram ficar com aquele cone, que é o Flaco Lopes, que não presta para nada, porque pagou 50 milhões nele do que ficar com o Merentiel. Agora eu pergunto para vocês. A análise do Abel, a análise do scout do Palmeiras, por que que ficaram com o Flaco Lopes? Por que não emprestaram ele? Pagou caro, empresta, não funcionou. E depois vê o que que dá. Aí vai emprestar o cara que tá mais entrosado, o cara que tá jogando melhor, tá demonstrando mais coisas, tá entregando mais. Isso daí, cara, contando um fecha. É claro que tem alguém aí que, cara, enche o saco pra pôr o cara que pagou caro. Não tem nem o que discutir. Tem coisa no futebol que não muda, não muda. O Abel, vocês acreditam que o Abel realmente enxergou errado, fez a leitura que o Merentiel era pior que o Flaco? Vocês acreditam nisso? Impossível, cara. Rapaziada, agora eu queria falar da camisa do Palmeiras. Vamos lá, pros números, né, que gerou bastante assunto essa semana. Então o PVC, ele trouxe alguns números importantes, principalmente porque são números confidenciais. Então muita coisa assim é aquilo, né, é de boca a boca que o pessoal fica sabendo. Isso daí é super normal. Camisa do Palmeiras. A camisa do Palmeiras hoje, ela vale 113 milhões de reais. E isso incluindo a grana da Puma e a grana da Crefisa. Crefisa paga uns 81 e a Puma paga uns 32. Então o montante dá isso. Beleza. A camisa do Corinthians, juntando todos os patrocínios e a Nike, dá 123 milhões. Então dá 10 milhões a mais. Beleza. Agora, uma coisa que é, cara, super... Aí o Flamengo tem 150. Juntando a Adidas, né, que é do Flamengo, e juntando os patrocínios. Agora, eu tô falando de cabeça o patrocínio do Flamengo. Se eu não me engano é Adidas ainda. Tá, se mudou, rapaziada, desculpa. Mas aí, o que pega é o seguinte. O Flamengo já passou de um bilhão em arrecadações no geral. O Palmeiras tem 850 e o Corinthians tá prevendo 955 milhões. A questão aí é que o Corinthians tá prevendo um valor de 955 sem ter ganhado um título esse ano. E é isso. É isso que é a dureza. Você olha assim e você fala, putz, cara, esse é o problema. Olha o quanto que o Palmeiras ganhou aí nos últimos anos. O Corinthians não ganha nada desde 2017, gente. A gente tá falando de um time que tá arrecadando 955 milhões, que não levanta taça desde 2017. O Palmeiras ganhou duas Libertadores, uma Copa do Brasil, três Paulistas, não sei o quê. E, cara, só faltou levantar o novo Mundial aí. E o Palmeiras consegue ter a arrecadação de 850. A camisa que eu tô falando, eu não estou dizendo que tem patrocinador pagando mais, isso ou aquilo. Mas quando você olha e vê que o valor que o Palmeiras tá perdendo dos patrocinadores aqui, patrocinadores na manga, patrocinadores aqui em cima, nas costas, patrocinadores, sabe, em todo lugar, o Palmeiras faturaria, querendo ou não, poderia já bater aí um bilhão. Essa é a diferença. É isso que o Palmeiras perde. Imagina se o Palmeiras não tivesse ganho esses títulos. Como seria? Esse é o diferencial. Esse é o momento que a gente tem que parar e olhar. É isso que a Leila tem que entender. Tudo bem, o outro lá pode pagar até menos. Mas quando você soma todos os patrocínios, a diferença é essa. Esse é o maior problema quando você põe na mesa. Se colocar na mesa, você não precisa ser muito inteligente, né? Pra virar e falar, pô, realmente, a gente tá perdendo grana. É isso. Rapaziada, sobre negociação. Comenta aqui, eu quero saber sua opinião. Sobre negociação. O Iago, que joga na Alemanha, lateral esquerdo que foi do Internacional, revelou numa entrevista hoje pra ESPN que o Internacional fez contato com ele. E o Palmeiras, o Corinthians e o Flamengo também procuraram o jogador. Então, provavelmente, o jogador tem uma proposta na mesa. O Iago tem 26 anos. Ele joga nesse time que eu vou pôr aqui. Porque se eu for falar time alemão ainda, eu vou falar besteira, né? E um monte de gente vai nos comentários. Vai, vamos tentar aqui? Vamos ver o que vai sair no Augsburg. Tá aí, né? Mas aí, o Iago, ele falando, o contrato dele vai até junho de 2024. Então, cara, agora no final do ano, a gente já pode pensar em assinar um pré-contrato com ele. Ele termina lá, 24, né? Ele termina o ano e já pode ter uns seis meses que ele assina. Talvez, assinando, ele pode entrar numa negociação falando, ó, eu vou assinar com os caras. Eles pagam uma grana e já liberam agora. Eu jogo seis meses lá. E depois vem pro Palmeiras, pra algum clube no Brasil. O que é estranho, o que é estranho, é que o jogador, ele é lateral esquerdo. Lateral esquerdo, a gente tem aí o Piqueires e tem o menino da base. Vai contratar um outro lateral esquerdo que joga na Europa, ele é titular, porque o Piqueires, então, tá com proposta. E eu não duvido. Eu não duvido mesmo. Não duvido. Eu acho que a lateral esquerda aí é um dos pontos consolidados na SEP, mas eu acho que deveríamos ter um outro lateral pra revezar ali com o Piqueires. Isso é certeza. Mas pra quem tá pensando no Piqueires, deu um aumento salarial agora, aumentou a sua multa, então, cara, vai chegar a proposta. É isso. Beleza, meu povo? Rapaziada, comenta aqui. Eu quero saber a opinião de vocês. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Um grande abraço. Falhou!